Observem senhoras e senhores, nesse dia 3 de maio de 2023 Aqui no canteiro central da rua Luiz Guimarães, Alvaro Enio, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil O gatinho Dinamite veio passear e já encontrou uma cadelinha que está lhe fazendo companhia Essa cadelinha pretinha e linda e maravilhosa que vocês estão observando Ela está querendo brincar com o Dinamite, mas o Dinamite está assim o quanto receoso Porque a cadela é muito grande, observem, olha o tamanho dela para o tamanho do Dinamite Mas o Dinamite com certeza irá formar amizade com a mesma e brincar Nessa tarde de 3 de maio de 2023 aqui na rua Luiz Guimarães, Alvaro Enio, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Essa é a rua mais larga, mais comprida, mais arborizada, mais ecológica Mais encantadora do Universo Observem só as pessoas fazendo caminhada Como tem gente caminhando nessa rua Essa é a rua mais saudável do Universo Eles podem acreditar, senhoras e senhores Tanto num sentido como no outro São duas vias, né? Uma rua maravilhosa É a mais bela rua do Universo Podem acreditar E ali se encontram, né? A cadelinha pretinha e o Dinamite Cadê? Ah, tá ali o Dinamite O Dinamite está bem próximo aqui A um pé de limão É um pé de limão Plantadinha, o Dinamite está meio que receoso ainda De fazer amizade com a cadelinha Ela olha pra ele e lá vai Vamos começar a brincadeira Ambos são jovens, né? Todos os jovens adoram brincar, né? E nada melhor do que um jardim como esse Para uma jovem cadelinha e um jovem gatinho Brincarem e se divertirem à vontade, né? Observem só Nós estamos adquirindo gradativamente Lentamente confiança Um no outro Para que possa haver uma aproximação Mais íntima Poderíamos dizer assim Observem o povo caminhando Como vem gente ali, ó Vocês estão observando? É muita gente mesmo aqui no No calçadão Da Luiz Guimarães Valeu, Jesus! Tchau, tchau, pessoal!